Ok, pessoal, vamos fazer agora o nosso relatório de clientes. Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque tem mais campos, né? Então, vamos lá no File, New, Outros. Vamos nos basear, então, neste relatório de Bairro. Tá ok? Vamos, então, salvar ele como UrelCliente. Opa! UrelCliente. Tá ok? Então, já vamos colocar, então, aqui, relatório de clientes. Tá ok? No Name aqui, já vamos pôr também, fmrelCliente, né? Tá ok? Aqui, vamos pôr, então, aqui, relatório de clientes. Agora, nós temos que pegar esse componente de QuickReport aqui e colocarmos dentro, selecionarmos, então, com a nossa tabela de cliente. Tá ok? Por causa do template, então, vejam que ele manteve o Bairro, né? Então, agora, nós precisamos pegar, agora, esse aqui. Ligar, então, com o cliente. E vamos pegar, então, o campo Código do Cliente. Clicódigo. Aqui, então, vai ser, então, a tabela de cliente. Vamos pegar, então, agora, o ClicNome do Cliente. Tá ok? Vamos usar um F12 aqui, vamos lá no Código Fonte, lá embaixo. É dmdados.tbl.cliente, né? Cliente. Para abrir, para fechar. Claro que eu ainda não terminei, são todos os dados. Vamos deixar isso aqui funcionando, depois a gente termina. Vamos fazer chamar ele, então, aqui no principal. Então, vamos pôr aqui mais um item aqui. Relatório de clientes. Tá certo? Então, vamos fechar aqui. Relatório clientes. Tá, vamos aqui no menu File Use Unit. Vamos dizer que a gente vai estar relacionando com o cliente. Então, vamos pegar aqui. Frem. Real. Cliente. Ponto. Opa! Alguma coisa. Ah, sim. Frem. Real. Cliente. Ponto. QuickRap1. Ponto. Preview. Tá? Vamos agora executar essa nossa aplicação aqui. Tá? Tá? Deverá, então, rodar o nosso programinha aqui de clientes. Então, relatório. Clientes. Ah, eu não tenho nenhum cliente cadastrado, né? Vejam aqui, pessoal, que clientes... Em videoaula anterior, a gente excluiu, né? Alguns clientes, então, não tenho nenhum cadastrado. Tá ok? Vamos cadastrar um rapidinho aqui. Vamos dar um novo registro aqui. Cliente Neri. Endereço. Endereço 1. Só para teste aqui. Complemento. Bairro 1. Cidade 1. Cep. Data de cadastro. Ah, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para colocar a data automática aqui. Tá ok? Vamos ver. 12 de 12 de 2002. Mais alguma coisa aqui. Colocamos o RG. Tá? Vamos selecionar, então, a foto do cliente. Vamos pegar aqui o Neri aqui. Selecionamos ele. Vamos gravar para ver se está funcionando. Gravou. Vamos fechar agora isso aqui. E vamos ir no relatório de clientes. Opa, não apareceu ainda. Tá? Então, a gente tem que ver o que aconteceu, então. Por que que não apareceu ele. Bom, pessoal, ele não está aparecendo porque é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja que quando eu abro clientes, quando eu fecho esse cliente aqui, ele fecha a minha tabela do banco. Certo? Fechou todas as tabelas que a gente está usando aqui. Que são tabelas de endereço, bairro, cidade. Então, tudo isso aqui, ele fecha. Se lembra no evento on-close lá do formulário, ele fecha. Então, você vê aqui nos relatórios de cargo, por exemplo. O cargo, sim, porque o cargo está no funcionário. Mas se eu abrir, por exemplo, aqui, o logradouro, ele já não aparece nada porque está fechado. Por quê? Porque o seguinte, pessoal. Porque esse formulário aqui, o real cidade, o real cliente, o real log. Vamos aqui no menu projects, vão ver uma coisa aqui. Veja que eles são criados sempre, a primeira vez, eles são criados, esses formulários. E eles permanecem aqui. Então, eles somente são criados uma única vez. É por isso que, claro, se você ir direto nele, nos relatórios, que, por exemplo, o relatório de logradouros, por exemplo, ele está parecendo o normal. No momento em que você abrir o clientes e fechar ele, que ele dá, no evento on-close, ele vai fechar o logradouro. Na hora de abrir aqui, veja que ele já não aparece mais porque está fechado. E esse aqui é só criado uma vez. Então, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como fazer para resolver esse pequeno probleminha. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.